Atenção, João de Deus Atenção, João de Deus Nosso povo te abraça Tu vens em missão de paz Ser bem-vindo E abençoa este povo que te ama Atenção, João de Deus João Paulo, aqui estamos A família reunida Em forno de Ti, ó Pai Reafirmando A esperança no amor que une a todos Atenção, João de Deus Atenção, João de Deus Nosso povo te abraça Tu vens em missão de paz Ser bem-vindo E abençoa este povo que te ama Atenção, João de Deus São Paulo, aqui estamos A família reunida Em torno de Ti, ó Pai Reafirmando A esperança no amor que une a todos Atenção, João de Deus Atenção, João de Deus Atenção, João de Deus Nosso povo te abraça Tu vens em missão de paz Tu vens em missão de paz Ser bem-vindo E abençoa este povo que te ama Atenção, João de Deus 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 Atenção, João de Deus